Neste momento de muita paz, muita alegria, muita energia positiva aí, muita consciência Eu gostaria de convidá-los para cantarem comigo uma música de uma banda que não existe mais Mas que deixou uma mensagem maravilhosa pra gente aí, chamada Legião Urbana Eu só vou tocar e vocês vão cantar, ok? Pode ser, pode ser, pode ser? E homenagem a este ano de 2010, pra gente trazer muita paz, muita alegria, muita energia positiva pra nossa vida aí Muita saúde, muito dinheiro, tudo de bom, tudo que a gente precisa Está pra ser o corte, separei despentadas e nem sabe o que aconteceu Ela se jogou na janela, nada é fácil Há! Música Eu sou um vento Eu quero quando Eu tô sentindo a minha alma Eu tô sentindo a minha alma Eu tô sentindo a minha alma Eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô sentindo a minha alma Vou voltar Só depois das dez Meu Sou o Brasil e tudo É preciso amar Pessoas como se não tivesse banho O que se você parar Pra pensar A verdade não há O que se você parar O reino do céu é azul O que se você parar 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 Eu moro e vou a minha mãe Mas eu vou a minha mãe Mas eu vou a minha mãe Eu moro na minha mãe Eu moro na minha mãe Mas eu não tenho ninguém Eu moro na minha mãe Eu moro na minha mãe Mas eu vou a minha mãe Mas eu vou a minha mãe Eu moro na minha mãe Eu moro na minha mãe Eu moro na minha mãe É preciso amar as pessoas como os que não pescam banho Porque se você parar pra pensar A verdade não há Estou à costa d'água Sou um grande areia Você me disse que seus pais não me perdem Mas você não me perdem Seu pai Eu sou um grande areia Eu sou um grande areia Você vai ter Só alguém vai estar Só você Eu sou um grande areia O que você vai ser quando você crescer O que você vai ser quando você crescer O que você vai ser quando você crescer O que você vai ser quando você crescer